Tem preço baixo todo dia, é claro que eu estou falando aqui do Supermercado Center, sempre com uma oferta diária e claro que nesta terça e quarta-feira do Hortifruti nós temos várias promoções e o preço lá embaixo e eu mostro pra vocês algumas dessas ofertas. Olha só! A oferta de hoje começamos com alface hidropônica a R$ 1,99 o maço, laranja perahil a R$ 1,49 o quilo E o coco seco também aqui de oferta no Supermercado Center a R$ 3,69 o quilo A cenoura especial a R$ 1,49 o quilo aqui no Supermercado Center A mexerica a R$ 3,98 o quilo Maracujá azedo a R$ 3,99 o quilo A maçã fuji a R$ 2,98 o quilo O chuchu verde a R$ 0,98 o quilo A beterraba extra a R$ 1,39 o quilo A cebola nacional a R$ 1,49 o quilo Repolho verde a R$ 0,89 o quilo Tem sempre um Supermercado Center pertinho de você, claro, pra você aproveitar todas essas ofertas que eu acabei de dizer a você. Então, corra pra uma loja do Supermercado Center, lembrando que são três, ou seja, tem sempre uma pertinho de você. Uma aqui na Avenida Independência, outra no centro da cidade na Rua Padre Paulo Broda e uma na Avenida Bento Ferraz de Campos. Venha conferir todas essas ofertas, principalmente dessa terça e quarta-feira do Hortifruti, aqui no Supermercado Center. Lembrando que aqui é preço baixo todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.